O programa Entrevista com Moreira Serra, viu essa matéria? Que beleza aí, fantástica, fantástica aí. Meu amigo Gratito Fernandes, simplesmente a razão, homem de fé, homem de Deus. E ele volta daqui a duas semanas, viu? E ele volta daqui a duas semanas pra gente continuar essa conversa, que 20 minutos foi pouco. Bem, comigo o presidente do sindicato dos advogados do Maranhão, o advogado criminalista, Mozar Baldez, que recentemente chegou a lançar sua pré-candidatura a presidente da Ordem e logo em seguida assumiu, junto com inúmeros colegas, Vitor Abdala, Tufi, Sadi, Maluf, Marcos, Eichel, quem mais, Tufi? Tem um time bom, quem mais? E Gardena Batista, uma turma muito boa. E o próprio Mozar fundava os sindicatos advogados do Maranhão e já começaram trabalhando, desde o dia da fundação, trabalhando sem parar e agora ajudaram os advogados que militam no fórum, que perderam aquele estacionamento exclusivo, que não é muita coisa, mas sem aquilo a situação piorava, drasticamente ajudaram, recuperando, tiveram entrado com pedidos na Prefeitura, na Câmara Municipal, na Corregedoria, na Presidência do Poder Judiciário e também na Diretoria do Fórum. E ele está aqui pra explicar como foi essa verdadeira jornada ao centro de tudo. Então, Tufi Mozar, seja bem-vindo, muito bom dia. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer renovado participar deste seu programa, que realmente já é um sucesso em todo o estado do Maranhão. E é um programa especializado na área dos operadores do direito. E é onde a gente pode externar os problemas. O advogado sempre tem mais problema do que sucesso a comemorar. E eu estou acessado. Como é que foi essa jornada? Bem, no dia 22, isso é o que a gente soube depois de tirar as correntes. No dia 22 de dezembro, já com uma nova diretoria eleita no AB e o sindicato também já, que todo mundo tomou conhecimento de que já tínhamos um sindicato dos advogados, o diretor do Fórum, Sebastião Gofim, comunicou que não tinha mais estacionamento exclusivo para os advogados. Ele que concedeu em gestões anteriores dele, quando o presidente era o advogado Mário Macias. Tirou. Como é que foi isso para recuperar esse estacionamento? O que foi que o Sama fez, Moura? Primeiramente, o Sama foi criado no dia 9 de novembro de 2015. Encontramos o VAT na advocacia e a Constituição, em 1988, ela institucionalizou o sindicato e me causou uma espécie a mim e a vários colegas não ter sindicato, nem advogados no Maranhão, que era uma das últimas unidades da federação que não tinha. Então, nós criamos esse sindicato no decorrer, no transcorrer das eleições da ordem, porque, como eu sempre vinha afirmando, não só para você, como para os colegas, nós não queríamos ir para a ordem por ir. Nós queríamos e queremos construir uma nova ideologia, uma nova filosofia para implantar, não só na advocacia do Maranhão, como também na forma da gerência da jurisdição. Você é testemunha, porque esse meu envolvimento com a política sindical e associativa começou a ter um problema por conta de baixar. E eu, quando morava em Brasília, sou essencialmente homem de grupo, homem de associação, homem de combate. Então, eu não podia me furtar a ajudar os meus colegas, porque eu senti que a gestão passada não estava defendendo à altura os interesses dos advogados, especificamente o meu interesse. Então, em razão disso, começamos a fazer uma oposição, houve as eleições, nós fomos muito contundentes, batemos muito no grupo que comandava a ordem e agora nós temos um novo presidente. E até para não atrapalhar a vitória dele, porque nós iríamos disputar a mesma fatia de eleitores, nós fomos criar o sindicato para poder utilizar essa prerrogativa constitucional, que é a defesa dos interesses coletivos e individuais, além do que o sindicato tem a prerrogativa do mandato de segurança coletivo. E das assembleias, as decisões são sempre democráticas, transparentes. Muito bem, criamos o sindicato, legalizamos, o sindicato é legalizado, cumprimos todas as formabilidades legais e começamos a atuar logo nisso, com a questão do piso salarial do advogado. É outra coisa que só quase aqui no Maranhão o advogado ganha mil e duzentos reais. Fomos à assembleia legislativa, porque nós já temos uma sala lá trabalhando, porque advogado tem que fazer lei, advogado não tem só que viver de favor. Hoje eu percebi, Fissar e Moreira, que aqui no Maranhão, as pessoas gostam muito de tapinha nas costas e de favor. Se vivem de favor do estacionamento, se entram de favor do fórum, porque eles implantam o crachá, o crachá não se respeita. Então, a nossa concepção nova dentro do sindicato, aonde não tem lei, a gente vai lá no legislativo, ou municipal, ou estadual e ou federal, porque nós estamos criando um escritório em Brasília também, para atuar junto ao Congresso Nacional e ao CNJ, e faça a lei. Então, esse é o princípio do sindicato. Não combate. Nós não vamos fechar estacionamento, como alguns colegas meio desesperados sugeriram, não. Vamos trabalhar com a legalidade, porque nós juramos defender as leis, o regulamento e a Constituição. E assim fizemos. No dia 15, o nosso diretor Tufi Maluf esteve lá no fórum e trouxe a notícia em primeira mão, ainda nas férias. O diretor do fórum, o doutor Sebastião Mofim, tirou as correntes. E disse mais, Tufi, mas só a título de fórum. Advogado não tem mais direito a estacionamento. A partir daí, nós começamos a ir para a rede social, porque nós temos uma página, que ela é mais acessada hoje do que os maiores blocos de São Luís. E é só advogado. Nós temos quase 12 mil advogados acessando a nossa página. Aí nós começamos a denunciar essa manobra, porque da forma que estavam se estabelecendo os critérios, essa forma não é legal nem moral. Porque a administração pública tem como cunho o princípio da moralidade. Porque até pessoas que não têm, vamos dizer assim, cargo de representação, não têm direito a estacionamento. Serião do Emérico, funcionário do Banco do Brasil, chefe de serviço gerais, chefe de serviço de patrimônio, secretário de juízo. Então, foi assim, um loteamento, que nós denominamos, um loteamento familiar. Está certo? Menos o advogado, porque eu nunca vi um funcionário de banco, um chefe de serviço gerais, sentado na hora da audiência, na relação processual. E a gente estuda isso na faculdade, em processo, em ter melhor processo, a relação processual é do juiz, do autor, do defensor e do réu. Então, eu não entendi por que que o advogado fez fluido. Nós, do sindicato, não entendemos por que que o doutor Mofim, quando chegou, ele criou essa crise. Ora, o advogado está precisando, na verdade, são de melhores condições para desenvolver que o senhor goste de ter. Milhão de problemas. Então, a partir dele, nós começamos a ser contundentes, está certo? Denunciamos, procuramos a legislação, fomos buscar a resolução 322 do CONTRAN, onde diz que para se determinar exclusividade de estacionamento, tem que ter a presença do diretor, da autoridade de trânsito, tem que ter a licença do poder público, ou estadual, municipal, e não era disso, foi feito. Então, a partir daí, nós partimos para cima. Partimos para cima porque já sabíamos que no dia 20 ia ter esse problema. Tanto é que a grande mídia do Estado e da capital pautou porque foram muitas exceções na nossa página, muito descontentamento, até que fomos conversar com o diretor do fórum, o doutor Sebastião, que eu não conhecia, e quando fomos conversar, no dia anterior, ele recolgou a medida. É evidente que tiveram outras pressões, eu não quero de nenhuma forma aqui assumir, vamos dizer assim, uma vitória que nós deixamos de ser, vamos dizer assim, com exclusividade, porque isso pouco nos interessa, e nós nem taxamos isso como vitória, isso é um direito, isso é um direito. Mas o certo é que o sindicato existe, foi criado para preencher essa lacuna, mas o sindicato não veio disputar espaço, o sindicato não veio para fazer competição, o sindicato veio para defender a classe de advogado em qualquer situação para levar a idade. Por isso que eu vou lhe fazer uma pergunta, porque aqui no Maranhão a gente tem um grave problema. Enquanto ninguém faz, está tudo bem. Quando um faz, todo mundo sai para fazer, e muitas das vezes a tentativa de minar o feito, ou a tentativa de minar de minar a tentativa de alguém que está tentando fazer alguma coisa, começam-se a estabelecer, digamos assim, as picuinhas. O sindicato veio para rivalizar, foi criado para rivalizar com a AB? Não, porque quem criou tanto a AB quanto o sindicato foram os legisladores. e o legislador não ia criar duas entidades para uma ser rival para a outra, mesmo porque isso seria um contracesso. Porque isso eu presenciei muito nas redes sociais. E aqui coloco isso, vou colocar dessa forma, porque não são os presidentes, nem da AB, do Maranhão, nem do Sama, que estão se agredindo mutuamente. Pessoas, gratuitamente, não acredito que convidadas a fazerem isso, ou pressionadas a fazerem, começaram a atacar o sindicato, sua pessoa e outras pessoas. E saem depois até definendo, viu? É só tomar uma olhada nas redes sociais. Então, o sindicato também está aqui para fortalecer a advocacia maranense. Com certeza. O sindicato, pelo artigo 10, tem assento nos colegiados de todos os tribunais. Nós já estamos andando nos ofícios circulares, queremos o assento para discutir quando a questão for atividade advocatice. essa prerrogativa a OAB não tem. Para você ver como é diferente, o advogado empregado da iniciativa privada tendo mais de um ano de trabalho a homologação no sindicato. A OAB não pode homologar. Você vê a importância do sindicato. A questão de movimento gravista, se for preciso de advogados públicos de uma empresa, só pode ser feito pelo sindicato da Assembleia. se por acaso nós não aprovarmos a lei ou de síndio coletivo quem abre é o sindicato. Eu te digo uma coisa, Moreira, eu e o meu grupo que acompanha, são 30 diretores, nós já mandamos pessoas nossas em São Paulo, no Rio e Minas Gerais. Para aprender, para aprender. Não tenho vergonha disso. Nós queremos saber o que o sindicato pode fazer pela classe. E é muita coisa. e nós vamos fazer um congresso este ano aqui. Vamos trazer esses sindicatos que já estão em um estágio muito mais orientado e a categoria e já está entendendo isso porque já pediram uma alovação de carreira de trabalho. Outra coisa, nós vamos aprovar o preço salarial que vai de 2.500 a 4.800. Você já viu falar alguma vez que teve preço salarial no Maranhão? Não, 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 nem nunca vi, nem nunca vi. E como também está deixando muito a desejar a atual gestão da ordem. Essa última dessa festa que eu vi aí nas discussões dentro de um grupo aí, uma festa para um advogado e uma companhia. Me dizer que a OAB, como eu vi de uma diretora do OAB, que a OAB então terá que construir uma sede para todos os advogados. Quando a gente pediu votos para todo mundo, foi para acolher todo mundo. Quando disse que o OAB era uma família, era para acolher a família dos advogados também. está aí a festa, a festa vai ser agora dia 4, que para mim é um mico, viu, seu presidente? Não entendi porque logo no primeiro mês de gestão já colocou uma festa. Não era para ter festa. Se o município não está dando festa porque não tem dinheiro, a advocacia é muito menos. A advocacia é muito menos. Até porque falaram que a OAB estava em crise. Disseram aí que quando assumiram a OAB estava em crise. Mas não vamos discutir isso aqui, isso aqui é uma opinião pessoal. Então deixa eu apresentar umas reivindicações. Eu peço ao sindicato que eu pedi muitos anos nas últimas gestões do OAB. Sabemos todos que há uma... E aqui foi dito por um procurador, aqui foi dito nesse programa por um juiz, aqui foi dito por vários advogados, por promotores, e aqui eu estou pedindo para as relações entre advogados, servidores, sobretudo, e alguns magistrados estão muito tensas. O que acaba prejudicando o exercício do munos, do advogado, não das leis do promotor, mas do advogado. De que forma o sindicato pode ajudar a facilitar o advogado nessa ação de melhor defender o seu cliente porque sem sentença não tem honrado. É já nos dando 10% de honorários. Eu ouvi outro dia do João Bispo, do Bispo, não é Bispo Serejo, ele colocando que o recurso dele só vai ser julgado em 2017, numa turma recursal. De que forma o sindicato pode ajudar, Mozar? De diversas formas. A forma mais democrática do sindicato atua, por isso que eu sou essencialmente sindicalista, é porque as questões são transparentes e abertas. O sindicato trabalha com a Sendoé. Nós vamos fazer a Sendoé, nós vamos fazer comissões, mas não essas comissões que duram o mandato todo não, porque nós somos imediatistas. O perfil do sindicato é o perfil de atuar imediatamente quando o problema acontece. Inclusive, o senhor já está convidado, porque o senhor é advogado, já é advogado, estará convidado. Já na semana que vem nós conversamos com o doutor Bonfim. O doutor Bonfim tem um poder fantástico. Eu conheço o poder dele. e eu disse até para ele, doutor, por que que à tarde o fórum do Calhau parece um deserto? Mas ele também tem os problemas dele que eu entendi. Sim, sim. Foi boa a conversa, não foi? Eu pensei até que não fosse ser boa, porque algumas pessoas eu disse isso para ele. Eu digo, as intrigas que isso faz. Ele dizem que eu sou ditador, que eu sou dono do fórum, mas ele recebeu muitos problemas lá de várias que chegaram e ele teve que acomodar. Mas ele também não tinha direito para tirar os advogados de lá. O certo é que ele errou, errou, mas acertou quando ele renunciou à medida que, a meu ver, foi a detrair equivocada. Isso é ato de nobreza, a gente tem que bater palma. Nós não estamos aqui para enfrentar a autoridade por qualquer coisa, nós queremos também bater palma àquelas pessoas que têm dignidade, que têm bom senso e que têm maturidade. Ele é junto com maturidade e bom senso. Resolvemos. Vamos ter mais de 300 vagas lá em frente. Já tem um convênio do Tribunal de Justiça com a Prefeitura. Vai ser uma coisa meio precária, mas vai resolver. Porque vai se colocar brita, vai ter o desmatamento depois da licença do Ibama. O advogado vai ter condição de ter mais conforto com o seu cliente para fazer o seu trabalho que já é texto no dia a dia. Mas nós vamos fazer uma pauta. Eu já falei para ele que nós vamos reunir não só a diretoria, mas pessoas do seu naip, todos vão poder usar o e-mail do sindicato para dar sugestões para a gente fazer uma agenda mínima e levar para ele. Porque ele manda muito. Nós lemos o código da corrigidoria, o provimento 11, onde dá as atribuições para ele. Hoje, por aquilo que pareça, um fato que me chamou muita atenção e me deixou muito alegre, foi o mesmo ponto como a juíza, que eu não vou dizer o nome dela, e ela já exerceu funções administrativas lá no fórum. E ela veio me abraçar e disse assim, doutor, eu leio sempre os seus artigos no jornal pequeno e sexta-feira que eu sou articulista. E quando o senhor estava batendo na administração, a doutora Nelma Sarney mandava toda semana os seus artigos para cá dizendo que o senhor estava certo. o senhor quando algumas pessoas tentaram me neutralizar, achando que até aqui no Maranhão, quando a gente passa muito tempo fora, a gente chega aqui querendo que as coisas sejam corretas, eles chamam a gente de estrangeiro. Eu não sou estrangeiro. Você não é alienígena, você é maranhense. Eu sou do apiador. E se for lote ao Maranhão, eu também quero o meu pedaço. No inventário, eu quero o meu pedaço porque eu também ajudei a construir o Maranhão. E nada vai me intimidar com relação a isso. Não me intimidou. Quando eu vim aqui denunciar que os juízes do interior não vão na comarca, eu não era presidente sindicato. Certamente, eu não tinha uma diretoria. Mas em razão dessas denúncias foi que nós conseguimos congregar esse número imenso. Hoje nós temos um batalhão de advogados. E se você está pensando que vai parar, a fiscalização vai aumentar. Porque dentro do estatuto do Sama, nós vamos colocar sociedade organizada do interior que vai vigiar se justa trabalha. E se não trabalhar, nós vamos denunciar aquilo é seu problema em toda a mídia maranhense. Está certo? Então o sindicato, ele não faz festa. O sindicato não manda flores. O jornal do sindicato não sai dia de aniversário. O sindicato é reivindicativo. Ele está lá reivindicando, ele está lutando. tem outra coisa. O nosso perfil é esse. Está certo? O nosso perfil é de agir logo que o problema ocorra. O que é um defeito geralmente das associações. Porque as associações têm atribuições sociais que nós não temos. Nós vamos cumprir exatamente o que diz a Constituição. É a defesa intransigente dos direitos dos advogados. Até mais, a questão do estacionamento, nós já conversamos com o governador Pedro Lucas, que é da base governista, conversamos com o governador Fábio Câmara, vamos conversar com vários governadores e vamos legalizar. Como eu disse para o senhor ministro, advogado tem que buscar lei para se organizar. Nós vamos fazer um projeto de lei para resolver o problema de todo o estacionamento do judiciário. Você chega no juiz especial, o juiz é dono do estacionamento. você chega na justiça federal, o juiz é dono do estacionamento. Três horas para de uma hora para que estourasse? Vamos botar trinta por cento das vagas. Mas nós vamos conversar sobre isso numa outra oportunidade até porque eu nem exibir as fotos do estacionamento. Lá do curral, né? Nem tive como. Moisar, muito obrigado. Está aí. O sindicato pelo seu presidente já disse por que veio. E está de parabéns. Parabéns para você. A gente precisava muito tempo disso. A gente volta no próximo domingo com a entrevista com o Mandeira Céu. Obrigado a todos que saem de uma luz. Diga a todos os vereiros sindicatos que estão aqui. Obrigado.